Essa é a Shang-Guan, a nova heroína que vai chegar no nosso servidor no dia 7 de fevereiro, já saiu no calendário, e eu posso te adiantar uma coisa, tá? Preparem os highlights, porque esse boneco aqui é pra quem tem dedo e quem gosta de fazer jogada bonita. Isso porque ela tem muita mobilidade e um bom dano, e também é mais um assassino aí pra rivalizar com a Mai, já que a gente não tem tantos heróis assassinos na rota do meio. Vamos comemorar quando chega um, principalmente uma como essa, que é bem legal. Mas a gente vai trocar uma ideia melhor sobre ela, e eu também vou te mostrar uns highlights aqui de alguns chineses jogando com ela num nível altíssimo, pra você já entender e ficar já preparado na expectativa pra quando chegar esse bonecão no nosso servidor, tá? Então ó, deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, e let's bora! Cara, e só uma coisa aqui, esse vídeo eu não pretendo trazer algo super detalhado sobre ela de habilidades, como é que funciona, tutorial, até porque não é objetivo, eu só quero informar vocês e passar uma visão geral do herói, porque eu vou trazer um vídeo mais completinho aí, trazendo de repente uma galera que já sabe jogar melhor com o herói também, e eu mesmo preciso estudar um pouco mais sobre ela, afinal eu joguei uma vez só no servidor chinês, vi alguns videozinhos, mas é claro que eu tenho que aprender mais também, então aqui eu vou dar uma geralzona nas habilidades, na passiva, só pra você entender como funciona. Vamos começar pela passiva aqui, que talvez é um pouco mais complexo, mas de novo, eu só vou trazer o básico do básico aqui, ela é dividida em algumas partes, mas a cada 3 ataques básicos, ela ganha um aprimoramento que vai causar dano mágico adicional, tá? Essa é uma das partes da passiva aí, só pra você ficar ligado, mas ela também faz parte do combo, ela tem mais coisinhas aí pra complementar, porque essa é uma heroína de muito combo, tá? De fato, você vai precisar de um dedinho a mais pra jogar com ela. Já essa habilidade 1, ela vai jogar essa caneta aí, ó, que vocês estão vendo, que explode na distância máxima e causa dano, tá? É basicamente isso, eu não vou entrar muito no detalhe, mas ela vai jogar essa caneta aqui, que também vai fazer parte do combo. Quando chegar nessa distância final, atravessa alvos ali, né? Você viu que você tem mais de um alvo na tela, ela também atravessa as pessoas. Já essa outra habilidade que tá passando pra vocês é a habilidade 2, que ela vai jogar um pincel lá na frente, que vai causar um dano pelo caminho e também lentidão. Você vê que é um pincel que ele vem voltando, né? Você joga ele, ele faz um caminho de volta e também faz parte do combo final dela. E todos os alvos que ela acertar no meio do caminho vai causar lentidão. Beleza, isso também, resumo do resumo, o básico do básico. E essa habilidade suprema dela aqui é uma das coisas mais legais, porque ela começa a fazer uma dança, que eu chamo de dança da morte, que é um bagulho muito insano, porque ela começa a baixar infinito, que ela vai causar dano e vai deixar ela inalvejável depois de 3 partes da dança, né? Depois que ela conseguir fazer 3 movimentos, na verdade, ela vai ficar inalvejável. Você vai consumir ali algumas cargas do tinteiro, que é a segunda habilidade ali, aquela do pincel que fica voltando. Enfim, ela vai combar aí com o kit dela. Então, quanto mais habilidades você tiver espamado, mais cargas você vai ter e você vai poder fazer mais desses movimentos de dança, tá? Esse aqui é o resumo do resumo. É óbvio, eu sei que você não vai aprender a jogar com heroína agora, só vendo esse vídeo, mas fica tranquilo que a gente vai trazer algo mais detalhado. Mas pra você entender melhor aí como ela vai funcionar, e principalmente o estrago que ela pode causar, eu trouxe esses vídeos aqui. Dois videozinhos curtos de highlights de chineses jogando, só pra você pegar uma visão legal. Presta atenção nessa playzinha do Gamow aqui, ó. Ela tá quase morta, e aí ela começa a consumir as cargas da Ultimate, dança pra cá, dança pra lá, fica inalvejável, e ainda mata o Gamow. Sim, família, esse é o bonecão que vai chegar no nosso servidor, tá? Já vou dando minha opinião aí antecipada sobre ele, e é claro que a gente vai ter que ver, sempre tem aquela questão, né? Quando chega um herói novo no nosso servidor, a gente precisa ver em relação aos status, se vai vir mais forte, mais fraco, que na China a gente não tem certeza. Mas ela tem o potencial de ser muito jogada na rota do meio, ela pode ser jogada na selva também, tá? Tem algumas builds na China que o pessoal faz pra selva, só que a rota mais comum ali é na rota do meio. Por ser um assassino, a gente sabe que nesse jogo o assassino vai muito na selva, então você consegue jogar também, mas acho que vai ter escolhas melhores. Cara, presta atenção nisso, velho. Olha o quanto que ela consegue, assim, se mover pelo mapa, sempre utilizando das habilidades, né? Você vê que às vezes ela deixa até estacada algumas, às vezes, a habilidade, pra quando ela começar o combo, ela conseguir fazer toda essa dança e ir pra cima da galera. Ela jogou o pincel, foi pra frente, jogou a primeira, já tava com as stacks máximas e foi direto, né? Na boca dos caras. Pô, olha o que ela consegue fazer numa fight, ela tá lutando de frente aqui, ó, com a ult do zumbi, com todo mundo batendo nela, e ela simplesmente sai viva. Mano, isso aqui é bonecão, tá? E é bonecão pra quem gosta de jogar de assassino na rota do meio. A gente tá muito carente disso, né? A gente só tinha a Mai, o resto não era assassino, são tudo mago-controle, mago-mago, e agora a gente vai ter um assassino que, além de ser muito forte, consegue fazer um estrago, e é, já vou adiantando pra você, excelente pra ranqueada. Pá, nesse outro vídeo, a gente vai entender um pouco melhor também, mas é o seguinte, eu acho que pro meta competitivo, ela pode sim ser uma escolha interessante, até porque na China, de vez em quando, ela aparece na KPL, é um herói muito situacional, tá? Não vai aparecer toda hora. Teve uma participação dela no Mundial, pelo menos uma que eu lembro, que tinha um jogador que trouxe ela no Mundial, na KPL, de vez em quando ela traz, no competitivo, eu acho que ela também pode aparecer, mas na ranqueada, ela vai ser muito boa, gás, principalmente pra você que quer masterizar um herói desse nível, que tá precisando ali subir de elo, e você fala, mano, não dá pra confiar no meu time, meu time é sempre batata. Eu entendo. Pega um herói como esse, tá jogando na rota do meio, masteriza um herói como esse aqui, família, quando chegar no servidor, pega ele pra jogar, porque aí você vai ter um nível muito mais alto, e sim, você vai conseguir carregar umas partidas, aproveita que muita gente nem sabe como funciona o herói, nem vai saber como funciona, você sabe aí que o jogo tem cheio de jogador que nem lê as habilidades, chega um herói novo, eles nem sabem o que faz, eles só tentam banir, então se não banir, o cara vai ficar perdidinho. Tu vai, treina com esse herói, aproveita ao máximo, já garante uns elinhos aí, tá? Na rota do meio tem esse lance, né, de você ter que jogar muito com o mago, e aí não consegue muito subir de elo, porque às vezes você depende do teu time ali, pra dar um follow-up, pra causar um pouco de dano, aqui não, você pode sozinho fazer um estrago na luta, fazer todas essas jogadas, cara, olha esse boneco aqui, tá? Esse daqui é bonecão demais, é insano demais, então ó, eu já quero saber, deixa nos comentários aí o que você achou, se você gostou da chegada da Xanguan, se é o herói que você estava esperando também, se você pretende jogar com ela, deixa nos comentários pra eu saber, só nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito também, e fica ligado que a gente vai trazer muito conteúdo dela, tá? Muito obrigado pela sua presença, e eu espero te ver em um próximo vídeo.